Apenas quero ir-me daqui. Partir sempre. Sair daqui. No começo da história, a gente está vendo que esse cara está com problemas. O Saulo é um engenheiro muito obstinado, muito ambicioso. A gente combinou as mãos, tá louco? Saulo, isso aqui. Não sei, resolve isso. É, Saulo, olha só, não teve jeito, eles estão vindo aí, tá? Fazer o quê? Entender por que você não consegue entregar essa obra. Bom, hoje eu não posso receber eles. Eles estão vindo, Saulo. Vamos fazer uma vistoria. Você vê que algo está errado. Essa obra está demorando, muita gente indo ali reclamar. Isso aqui já deu muito errado, né? Pare uma desculpa, mas você não sabe o que é derrubar. Quando eles estão nessa, desaba o prédio. Cai o prédio, simplesmente, em cima da gente. Então a série passa a ser contada nos dois níveis, na parte de cima e na parte de baixo. O público sabe que a gente está vivo tentando sobreviver. Os personagens que estão na parte de cima não sabem. Então é uma trama muito bem engendrada e rica. E é muito atual, porque envolve política, envolve propina. Explica os termos pra ele. O prédio cai e caem também as máscaras que caem, os jogos. É uma teia. Esse mundo de cima e esse mundo de baixo, na verdade, estão absolutamente interligados. Treze dias longe do sol, uma série eletrizante, um drama. E que vai fazer o público grudar na tela. E que vai fazer o público grudar na tela.